Seca, calma. Estados Unidos emitem alerta terrível e avisam que a China e a Rússia podem lançar armas nucleares do espaço. Apesar das tensões globais representarem um grave risco de conflito, acrescente a preensão acerca da possibilidade de a Rússia e a China mobilizarem armas nucleares no espaço, o que poderia acarretar consequências desastrosas para os Estados Unidos e seus aliados da OTAN. Durante o Fórum de Segurança de Aspen, realizado na quarta-feira, o tenente-general Jeff Cruz, diretor da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, ressaltou a crescente determinação desses países em desenvolver capacidades antispaciais. Tanto a Rússia quanto a China veem o uso do espaço desde o início, mesmo antes de um conflito, como capacidades importantes para dissuadir ou impor comportamentos. Eu destacaria a crescente intenção de usar recursos de contra-espaço. Por sua vez, o general Stephen Whiting, comandante do Comando Espacial dos Estados Unidos, reiterou as preocupações americanas em relação à China. A China está construindo uma rede de destruição no espaço. Nos últimos seis anos, eles triplicaram o número de satélites de inteligência, vigilância e reconhecimento que tem em órbita. Centenas e centenas de satélites projetados para encontrar, fixar, rastrear, mirar e, potencialmente, enfrentar as forças dos Estados Unidos e aliadas no Indo-Pacífico. Apesar das alegações, tanto a Rússia quanto a China negaram qualquer intenção de implantar armas nucleares no espaço. Os Estados Unidos têm tecido uma narrativa sobre a chamada ameaça representada pela China no espaço sideral, em uma tentativa de justificar seu próprio acúmulo militar para buscar hegemonia espacial. É apenas mais uma ilustração de como os Estados Unidos se apegam à mentalidade da Guerra Fria e desviam a responsabilidade. Esses eventos aumentaram o medo de uma possível corrida armamentista no espaço, exacerbando ainda mais as já tensas relações entre Estados Unidos, Rússia e China. O Pentágono acredita que Vladimir Putin poderia tomar a decisão extrema de usar armas letais, incluindo armas nucleares no espaço, se percebesse que seu poder está ameaçado pelo Ocidente. O presidente russo já realizou testes com armas orbitais destinadas a destruir satélites ocidentais, como o armamento anti-satélite Cosmos 2543. Embora a arma não estivesse equipada com uma bomba nuclear durante seu lançamento em 2020, há preocupações de que futuras versões dessa tecnologia possam avançar, levando em consideração o recente alerta dos Estados Unidos. O Cosmos 2543 da Rússia lança projéteis ao espaço em altíssima velocidade, podendo destruir satélites cruciais que orbitam a Terra. Em 15 de julho de 2020, o Cosmos 2543 foi disparado de sua nave-mãe, o Cosmos 2542, e lançou um projétil a uma velocidade de 400 metros por segundo. Além disso, a espaçonave russa foi avistada rondando o satélite espião do Pentágono USA-245 no início de 2020. Aqui está uma lista de cinco possíveis consequências se a China ou a Rússia decidissem usar armas nucleares no espaço. Em primeiro lugar, haveria a destruição de satélites comerciais e militares. Em segundo lugar, haveria a interrupção das comunicações. Em terceiro lugar, as forças militares perderiam contato com drones armados. Em quarto lugar, o GPS falharia, dificultando a navegação e aumentando o risco de acidentes aéreos. Por fim, em quinto lugar, a crise financeira se instalaria, uma vez que os bancos não conseguiriam rastrear transações. Se essa situação ocorresse, o caos seria desencadeado e o mundo que conhecemos hoje assumiria uma tonalidade completamente sombria. Legenda Adriana Zanotto